Olá gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eee, voltei, 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 voltando. Gente, muitos problemas surgiram, dei uma sumidinha desde acho que dezembro, meu último vídeo. Queria muito gravar com vocês Natal, Ano Novo, mas não foi possível, tive muitos problemas. De 2017 pra 2018 surgiram várias coisas e foi surgindo, surgindo, que termina deixando você desmotivada, né? Desmotivada. E surgiram problemas no meu celular, não pude gravar, foram problemas uns atrás do outro, gente, que terminei parando. Mas eu voltei com muita alegria pra gente ficar, eu ainda estou com problema no celular, né? Pra gravar, eu espero que essa gravação estejam bem, porque eu não estou vendo nada, tá tudo escuro, meu celular, mas eu tô gravando assim mesmo. E eu espero que vocês estejam com muita alegria, me esperando, né? Quero comemorar os dois mil inscritos, né? Até o final desse mês, gente, eu quero fazer uma comemoraçãozinha dos meus dois mil inscritos. Queria muito ter crescido, foi o meu foco de ter crescido bastante, mas não foi possível. Gente, aqui eu tô com 39 graus, são... vai dar 4 horas da tarde aqui no Piauí. Peguei essa toalhinha pra me secar, porque eu não estou aguentando o calor. Então, gente, quero falar pra vocês que eu voltei com muita alegria. Pra junto nós sermos felizes, muitas receitas, eu tenho bastante receita, né? Receitinha pra vocês maravilhosa. Eu tive vários problemas pessoais, problemas de saúde. Quando eu estava me preparando pra fazer meu aniversário, comemorar meu aniversário junto com vocês, fui obrigado a cancelar pra fazer uma viagem. Fiz uma viagem rápida até Pernambuco, Recife. Meu pai muito doente, né? Não se comemora aniversário com família doente. Infelizmente, né? Eu já estava com bastante coisa preparada, mas... Tudo é permissão de Deus, né? Não aconteceu, foi a permissão do Senhor. Mas até o final deste mês, eu quero estar gravando aqui a comemoração dos meus 2 mil inscritos, que eu amava comemorar com vocês. A cada... A cada 100 que eu fazia. Eu gostava muito de comemorar com vocês. Com um chá da tarde, um café da tarde, com um almoço especial. Mas não foi possível nunca mais gravar de vídeo o problema que eu estava no celular, gente. Mas eu espero, né? E além do problema no celular, que esse foi o maior problema, também foram problemas que surgiram atrás de outros. Problema familiar, problema na saúde, que termina acabando e capacitando nós de gravar vídeo pra vocês, né? Mas eu estou com muita saudade de vocês, meus amigos queridos, de gravar pra vocês. Meu dia a dia, minha vida, fazer vlog com vocês. Eu quero começar esse ano, né? Já estamos em fevereiro, mas ainda estamos no começo do ano. Mas eu quero começar esse ano como se fosse janeiro agora. Hoje são dia 12 de fevereiro. Mas eu quero começar com muita alegria no Senhor Jesus, com a força de Deus na nossa vida, para começar, determinar e vencer, né? E eu tenho vários projetos para esse ano de 2019. E quero contar aqui pra vocês, né? Não quero guardar só pra mim, quero falar pra vocês também. Quero que vocês deixem aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal, pra mim estar trazendo pra vocês, além das receitinhas, que tem vários amigos perguntando se eu sumi, o que aconteceu, cadê as receitas, né? E eu quero estar trazendo receita, mas eu quero estar trazendo também pro canal o conteúdo que você também pode indicar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês curtam mesmo, deixem bastante joinha, bastante like nesse vídeo, tá bom? E vamos ser felizes porque é isso que importa, gente, tá bom? Então escreva aí embaixo nos seus comentários qual tipo de vídeo que você gostaria de que eu trouxesse aqui, tá bom? Então, gente, vim com esse vídeo avisando pra vocês que voltei com muita alegria e vamos ser felizes, né? Então um grande beijo pra vocês, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!